Um rapaz foi flagrado com uma réplica de pistola em um restaurante, preste bem atenção, lá na cidade de Joaquintávora. A imagem pra você na tela aqui do nosso programa Tribuna NPTV, você recebendo as notícias e a foto dele aí, olha só gente. Preste bem atenção, um rapaz foi preso na manhã da última segunda-feira, dia 24, lá no restaurante do Poço Mazote, que inclusive todo mundo conhece, lá na PR-092, na cidade de Joaquintávora, aqui do lado, após ser flagrado aí pela polícia militar portando uma réplica de pistola. De acordo com a polícia militar, o acusado estava bastante alterado e disse aos policiais que pretendia deixar o restaurante sem pagar pelos produtos que havia consumido. Segundo os funcionários do estabelecimento, o mesmo rapaz já havia agido da mesma forma em outra oportunidade, quando foi embora deixando pra trás uma conta no valor de R$ 54,00. O rapaz recebeu voz de prisão e precisou ser algemado para ser conduzido à 35ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Olha só pra você ver, gente, o vagabundão pensando que ia se dar bem e acabou aí caindo na rede da polícia militar. Tomou no zoião, tá bom? Tá muito fácil, vai lá consumir almoça, come lá uma carne no espeto, um churrasco lá, toma um café da tarde e sai sem pagar. Tomou no zoião.